Eu acho que não me conheces direito brother, vais morrer sem me conhecer, não te respeito por causa dos bens que tens, quero lá saber ser do preço do ouro que tu vens, man, fuck this. Alô, Sick Brain, bem-vindo a In The Kitchen, aqui na loja Lanas, do The Six Net, tudo bem? Bem, bem, obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. No Lanas. Tens uma loja super, super, hiper nice. Combinando, estou mesmo aqui no background. Sim, same rap role. Super. Also is the thing. Então, é a tua primeira vez aqui em The Six Net, é tu? Exato. Então, para quem não te conhece, uma breve apresentação, quem és, o que fazes? Meu nome é Sick Brain, sou um rapper, sou produtor, sou promotor de eventos, sou também locutor, sou magnífico reitor da Universidade do Rap com São Miguel. Gila, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Gostas de artistas que fazem muitas coisas, isso é importante para sobreviver, tem que fazer muitas coisas? Exato, temos de fazer um pouco de tudo. Yes. Temos de fazer um pouco de tudo. O moçambicano, ruasso, cara ruasso. O moçambicano é ruasso, natureza. É verdade. E tambem és ativista, ativista? Quais são mais ou menos os temas que te tocam, assim, como ativista, artivista? Eu falo das minhas vivências e também da sociedade no geral, falo sobre a seroprevalência, falo dos índices crescentes da seroprevalência, falo das drogas, falo da criminalidade, falo da falta de emprego, falo da inclusão social e por aí afora. E isto em termos de ser ativista não é necessariamente natural, às vezes é natural, mas às vezes tens influências em casa, amigos, escola, então de onde veio esta paixão para ser ativista, não só falar as coisas, mas gritar as coisas, cantar, rapar as coisas? A minha maior inspiração foi o meu pai, ele cercou-nos de livros, eu cresci numa casa onde haviam muitos livros e também muitos discos, muitos LPs, então eu cresci assim a ouvir música de intervenção social também e acabei seguindo este caminho. e também tinha influenciado por vizinhos que desde cedo começaram a fazer música, outros pintavam e por aí afora. E já agora em termos de artistas inspiradores, esses LPs, quais eram os artistas que estavam a escutar nesses tempos? Eu cresci, eu cresci a ouvir Bob Marley, cresci a ouvir Peter Tosh, ouvir Percy Sledge, ouvir, epa, muita coisa, mas muita coisa. Muito, muito bom, então tens livro, tens arte, então facilmente fizeste a junção, também um tipo de artistas que estavas a escutar também eram artivistas, então facilmente conseguiste fazer isto. Então, falando do teu projeto, Multivisões do Intelecto, podes dar uma breve explicação do que é? Multivisões do Intelecto, em breves palavras, é uma forma resumida de ver o mundo do Seek Brain, então eu vejo o mundo sob várias perspectivas. Então tentei compilar essas formas de ver o mundo em alguns temas que fazem parte do meu projeto. Este projeto é storytelling, eu conto histórias, mas todas que têm uma moral que nos levam a mudar de comportamento, tenho músicas introspectivas, tenho músicas motivacionais e por aí afora. Isso é importante para o jovem, saber qual é a realidade, mas também esperança, não só isto, é horrível, é horrível, é horrível, mas é importante ter essa parte motivadora também, tu podes mudar, tu podes fazer algo. E quando estava a ver o teu pai, trabalhas com vários artistas, muitos artistas diferentes, ou tens trabalhado com vários artistas? Tenho, tenho trabalhado. Como é que tem sido esta escolha dos artistas com quem trabalhas? Uma coisa que, ah, estão no sítio, ah, não queres trabalhar comigo, já pensas mesmo, ah, tem que ser esta pessoa. Eu gosto de deixar as coisas fluidas. Para este projeto, eu trabalhei muito com pessoas do meu meio, pessoas que eu já conheço, respeito acima de tudo, admiro, e acabei as convidando para alguns temas do projeto porque eu tenho muitas visões de um colecto. Então, eu trabalho muito com como é que eu posso dizer, como é que eu posso colocar. Eu gosto mesmo de deixar fluir, eu gosto daquele filme natural. Natural. Então, comigo é assim. As colaborações também são naturais? Algumas foram premeditadas, foram bem pensadas, então, nem todas aconteceram de forma natural, mas acredito que 90% aconteceu assim mesmo, de forma natural. Acho que vai ser um show muito importante e especial do Sick Brain. Vamos entrar no Brain do Sick Brain. Na mente do Sick Brain. Então, peço para olhar para aquela câmera e convido o pessoal. Pessoal, queria convidar-vos a fazerem parte do show que vai acontecer dia 14, de outubro, aqui, aqui no 16 Net. Vão conhecer um pouco do que acontece na mente do Sick Brain. Vão poder perceber o que vem aí no projeto Multivisões. Juntem-se a nós e venham para comemorar, venham para fazer a festa. Yes. Olha também. Bom ensaio, boa preparação. Thank you. E até lá. Até já, até breve. Até já, até breve. Please. Tchau, tchau. Tchau, tchau.